Oh, Sean Kingston! Your way too beautiful, girl That's why it'll never work You'll have me Deixa eu amar a minha webcam aqui Que tá muito pra cima, rapaz Dá pra ver até o meu útero Então bora, que agora eu vou ganhar aqui Oxê O Jeff, que traje é esse? É o traje da sua mãe Eu tentei copiar ela Mano, eu sou o cara mais Mas era do mundo, cento e não sei quantas Senta e noventa e sete vitórias E setenta e sete... Cento e oitenta Exatamente, vergonha Eu ganhei nove e perdi vinte e três Pô, mas o problema já é seu, né? Um milhão vitórias E dez derrotas Né, a minha também Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Baixou o problema Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Três, dois, um Ô chuva? Já chuva, Jefferson? Mas é incompetência mesmo Mas se fosse o caçulinha Até tudo bem Pô, não vi Pô, acho que tá a hora Hora do bagulho atual Pô, mas daí você já é burro Pô, só o carro pra fazer curva? Meu Deus A gente usa essa porra como repeteco Já era Ah, sério? Ó o Jefferson rodando no peão do baú Puta que... Mano, por que que ele falou que é enchuva, mano? Ainda tem que fazer o contorno aqui, Jefferson Pô, o cara foi longe Todo mundo foi longe, só eu fui Pô, mano, vai ser impossível fazer essa porra Meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha lá, o carro não serve Rouba! Rouba! Não roubei! Eita, vou roubar! Não, não roubei Não dá pra roubar, mano Acho que... Ah, dá sim Vai aí, Jefferson Vai, 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 Jefferson Cuidado, Jefferson Aí, eu aco na frente Vai errar Ah, guspe! Não! Filho da puta Meu Deus, outro foi de turismo, R Quase roubei Mano, que que aconteceu aqui? Oxe, meu carro agora foi defeituoso Oxe Poxa Aê! Caralho! Porra, passei! Tô em segundo É um gordo mesmo É um gordo mesmo, mano Pô, desculpa aí, fininho Filho da puta, né? Eu peso duas e meia Pô, vamos começar a xingar o caçulinha, mano Ele que é o estagiário aqui, não eu Não, se eu quiser xingar o caçulinha Eu chamaria ele de palito de fósforo Ou cabeça de fósforo Entendi Né, caçulinha? Nesse momento que eu falei, vai piscar o jequitinho na tela É, rapaz Quando eu quero zoar alguém, eu zoo na cara Ou eu zoo a cara Entendi Ó, cheguei 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 Vai, Raul Curso Puta, cuspi no controle Se fodeu, eu passei ainda Estou em primeiro Peguei O checkpoint Seria 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 Eu primeiro De novo Duas seguidas Eu primeiro Tá tirando comigo, rapaz